É uma luta, né, de muito tempo, daqui do FMT, da direção que vinha assumindo e, enfim, veio a primeira etapa, veio a segunda etapa e agora na gestão do prefeito Paulo, através de gestão do prefeito, conseguiu junto aos senadores Jaime e o Elton Fagundes, que intermediaram também junto ao governo federal e ao governo do estado, o recurso para concluir a terceira e a quarta etapa. E já foi feito o processo estatório das duas, a mesma empresa ganhou, isso é muito bom e já deu início, né, e precisou de essa reunião para quê? Para passar para o pessoal, os donos, os proprietários, donos de chacras que necessitavam de tirar a seca do local, de mudar, enfim. Houve a reunião hoje, todos aceitaram, né, muito bem esse fato, pedimos a compreensão deles por esse momento de transtorno que vai ser durante a execução da obra, mas todos entenderam o benefício que vai trazer, né, aqui quando não era lama, era poeira, aluno, transporte, ponte quebrada, então tinha todas as situações sempre aqui no FMT e desde a época de vereador tinha essas reclamações e agora vai chegar essa pavimentação e vai acabar com todos esses problemas e beneficiar todos. As obras já iniciaram, já iniciaram lá no começo, que aí teve que fazer essa reunião justamente a pedir que o pessoal recuasse às cercas, né, e houve esse entendimento hoje, agora vai dar continuidade, como está no período de seca, como a empresa está licitada, como o recurso está em conta, a gente acredita que até o final do ano é só para estar concluída, se Deus quiser. Foi dado início na terceira etapa da execução das obras e temos já a quarta etapa licitada, aguardando a ordem de serviço que vai chegar até o final do trecho, encostando no portão da antiga escola agrícola, atual Instituto Federal do Mato Grosso. E agora as obras, qual que é a previsão para término? O cronograma de execução é com prazo de 180 dias para essas obras. O nosso objetivo é aproveitar o início do período da seca, que é mais favorável para os nossos trabalhos, principalmente movimentação e terraplanagem, e tentar finalizar a parte de terraplanagem e pavimentação até o mês de novembro, ficando somente para dezembro algumas obras complementares, que seriam a parte de calçadas, de pavimentação de calçadas e sinalização vertical e horizontal. Teve essa reunião hoje com todos os proprietários da linha, justamente para que seja pedido a compreensão, terá que ser feita a remoção de cercas, algumas propriedades talvez tenham até o seu acesso modificado, devido à necessidade de implantação de desvios e mais algumas ações que a gente estará realizando, mas com certeza é para trazer um conforto e uma melhora para todos os usuários aqui da linha. Há anos que a gente está esperando a chegada do asfalto, e agora eu acredito que sai, que o pessoal lhe deu uma confiança a mais, e eu acredito que agora, do jeito que eles falaram ali agora, com certeza vai sair. Vai acabar um pouco as poeiras e vai facilitar mais. É um momento ímpar, tão esperado realmente. Essa semana começou a terceira etapa do asfalto, e hoje nós participamos da reunião, já conversamos com todos os chacareiros, os proprietários, para estar falando a respeito de ter que recuar a ser, tivemos a presença do empresário responsável, que vai para executar a obra, e está tudo caminhando, espero que até o final do ano a gente já tenha finalizado realmente esse acesso, é mais uma benfeitoria, digamos, não só para o EFMT, mas também para todos os chacareiros aqui dessa região. Nós estamos em uma distância de aproximadamente 5, 6 quilômetros da cidade, e com todo asfaltado, o deslocamento, tanto para os pais, a gente está trazendo os filhos, para os servidores que trabalham aqui, para os moradores próximos, porque para nós a gente sabe, na época da chuva é barro, na época da seca é poeira, e todo ano é o nosso mesmo questionamento junto à prefeitura, junto à sinfra, é consertando ponte, é pedindo para jogar água, é pedindo para tampar buraco, e a gente espera que realmente esses tipos de problemas sejam solucionados de forma definitiva. Tem que agradecer a parceria de prefeitura, a parceria dos deputados federais, deputados dos senadores, também do nosso reitor, porque essa é uma luta que já vem há 6 anos, que a gente vem buscando junto com a prefeitura municipal, com o governo do estado, com o governo federal, a união de várias pessoas em prol dessa obra tão esperada. Legenda Adriana Zanotto